Meu nome é Ricardo Venâncio e vou falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 3, Justiça das Aflições, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo. A compensação que Jesus promete aos aflitos da terra não poderá ter lugar senão na vida futura. Sem a certeza do porvir, tais máximas não teriam sentido ou, mais ainda, seriam um engudo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que um sofre mais do que outros, na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não o concebemos sem ser infinito nas suas perfeições. Deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. E se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosa nem parcialmente. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Desde que Deus é justo, há de ser justa essa causa. Isto, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio de ensinamentos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-se suficientemente maduros para compreendê-las, compreendê-las, lhes revela completamente a referida causa. Por meio do Espiritismo, quer dizer, pela palavra dos Espíritos. Isso é o que está no texto do capítulo 5, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nos entendermos um pouco, é preciso que se explique que, na definição da doutrina espírita, a justiça consiste em respeitar cada um dos direitos dos demais. Não somente os direitos sagrados das legislações humanas, mas todos os direitos naturais compreendidos no sentido amplo da justiça. Jesus é a luz do mundo e o sol espiritual do nosso orbe. Quem o segue não andará em trevas. Portanto, meus irmãos, essa é a reflexão que temos que fazer. Não há injustiça divina. Deus é justo. Tudo que compete a nós vivenciarmos para evoluir, deverá ser bem aceito e bem cumprido. O Pai, ou seja, o nosso Criador, ele é equânime e ninguém fica impune ou marginalizado diante de suas leis. Mas ela é, sobretudo, feita de amor e misericórdia, possibilitando aos faltosos as chances de redenção. Então, nós precisamos entender que o perdão faz parte da nossa evolução. E devemos, então, conviver com isso, perdoando e sendo perdoados. E, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tenham paz, amor e esperança. Tchau. Tchau.